Estou aqui hoje para mais um vídeo de moedor, que pode ser utilizado tanto para uso profissional quanto para uso doméstico. Esse moedor venceu em 2013 o concurso de produto da SCAR. Toda a configuração é feita em um painel touchscreen. É um moedor recomendado para baixo e médio volume e ele possui dois modos de moagem, tempo ou por peso. E cada um desses modos já vem com três pré-definições para te ajudar a preparar seu café. A função balança só vai funcionar quando você estiver utilizando o pote de pesagem. Sua lâmina de cerâmica. Velocidade de moagem gira em torno de 2 gramas por segundo a 3,7 gramas por segundo. Capacidade do funil de 300 a 400 gramas de café. Esse moedor é encontrado no site oficial do importador que é a pasta qualimáquina por cerca de R$ 8.000.